Já pensou em comprar God of War, Far Cry 5 e outros jogos, lançamentos em promoção antes mesmo de eles serem lançados? Pois é, link tá na descrição, aproveita. Se você acha esse álbum aqui bonito, pô, capa dura, né, ó, bonitão e pá, é que você não viu o álbum de ouro, velho. É, mano, foi lançado um álbum dourado, em capa dura, em capa mole também, que, mano, ele é todo dourado, velho, que coisa chuchu, que coisa linda, delícia, mano, delícia, delícia, lindo. E, é, vamos falar dele, tá certo? Bom, se você curtiu o vídeo, cara, deixa o like aí, compartilha, passa o vídeo pros seus amigos. Se eles ainda não sabem do álbum, eu gosto de figurinha, gosto aí de colecionar, mano, passa o vídeo pra eles que vai ajudar demais o canal a crescer e tamo junto sempre. Galera, na Suíça, foi lançado o capa de ouro, mano, o Golden Edition, mano, é simplesmente lindo, é absurdo, é extraordinariamente fabuloso de lindo, mano. Inclusive, eu achei, particularmente, o álbum capa mole mais bonito do que o capa dura, mano, porque o capa dura tem um detalhe ali, os dois são lindos, mas o capa mole, ele é inteiro dourado, mano. Aí você vai me perguntar, Zé, por que que foi lançado só na Suíça? Cara, por que a Suíça, né, mano? Os caras tem grana, né, velho? Os caras tem dinheiro, dá pra lançar coisa diferenciada. No Brasil, no Brasil, lança azulzinho mesmo, tá ligado? Eu tô zoando, galera, não sei por que que foi lançado só na Suíça, quiseram lançar só lá, então ficou só por lá. Vamos ver se um dia chega aqui, né? Eu, sinceramente, não encontrei um site que venda o capa dourada aqui no Brasil, né, tem sites gringos que vendem, logo deve ter no Ebay também, mas, enfim, oficialmente não achei não. E não só o álbum capa dourada é diferente, como as figurinhas também são diferenciadas. Ele por dentro é quase a mesma coisa, tá ligado? É quase a mesma coisa, a figurinha muda, né, se você pegar, por exemplo, deixa eu abrir aqui, se você pegar qualquer uma figurinha dessa, ó, repare que ela é branca, né, em volta. O figurinha do capa dourada, a figurinha também é dourada, cara. É um negócio que, cara, é muito luxo, velho, é muito glamour, tá ligado? Então, acho que é isso, mano. O negócio que eu reparei também, mano, é que saem mais figurinhas brilhantes, figurinhas douradas, né, do que aqui no Brasil, né, bem curioso aí. E eu acho que, mano, é fenomenal. Eu achei lindo esse álbum dourado, né, infelizmente, versão suíça aí ficou, ó, ficou classe de ouro, mano. O que vocês acharam desse álbum? Então, comenta aqui no campo dos comentários, eu achei muito legal, eu não pretendo estender muito minhas opiniões nesse vídeo, é basicamente isso mesmo. O que vocês acharam? Comentam aqui no campo dos comentários, beleza? Obrigado a todos aí pelo apoio, pela divulgação e por tudo que vocês fazem por mim. Galera, tamo nóis, gente, sempre, sempre, é a mesma coisa, é nóis. Valeu e aquele abraço.